Educação Paraná vai ampliar o número de alunos por sala de aula nas escolas. Cascavel organiza ação para orientar jovens que buscam o primeiro emprego. Covid-19 mesmo com alto número de exames cai taxa de positividade em Cascavel, mas alerta continua. Isso não significa que com essas taxas em franca diminuição, os nossos cuidados devam ser diminuídos. Pelo contrário, temos que estar em estado de alerta. E no assunto tempo, a mudança repentina e a queda nas temperaturas. E hoje, no dia da televisão, teremos homenagem no Jornal Tarobá, que está começando. 11 horas e 46 minutos, muito bom dia para você. Obrigado pela companhia. Bom dia, Dani. Oi, Ivan. Excelente dia para você e para todos que acompanham a gente. O governo do estado do Paraná quer mais alunos nas salas de aula. Diga aí. Pois é, vamos tratar desse assunto. Já abrimos falando de educação, como você mesmo disse. O governo do Paraná anunciou ontem que vai ampliar o número de alunos por sala de aula nas escolas de todo o estado. A medida vale para as redes estadual, municipal e privada e atende a um pedido da comunidade escolar diante do avanço da vacinação contra a Covid-19 e a diminuição dos indicadores da pandemia. Quem vai trazer os detalhes para nós sobre esse assunto é Fernanda Toigo. Fernanda, que maneira vai ocorrer essa ampliação? Bom dia para você. Bom dia, Dani. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos. Para que essa mudança aconteça, a grande alteração que vai acontecer é na questão do distanciamento dos alunos. Hoje, a distância entre as carteiras é de um metro e meio e, de acordo com a resolução, esse distanciamento passará a ser, então, de um metro. Isso já está em vigor no estado do Paraná. A mudança contempla, então, as escolas estaduais, também as instituições de ensino privado e também as escolas da rede municipal. E ao meu lado está a secretária de Educação aqui de Cascavel, Márcia Baldini. Márcia, essa mudança já começa a valer em Cascavel a partir de quando? Bem, nós tivemos a publicação do documento pelo governador, pelo governo do estado, já no dia de ontem. Essa mudança, hoje, já estamos orientando os diretores de escola, vamos estar orientando os diretores de CEMEIS e deverá ocorrer já a partir da próxima segunda-feira. Cabe colocar que nós vimos adotando a medida de um metro e meio, agora vamos passar para um metro. O próprio governo federal, por meio de um documento orientativo do Ministério da Educação, já tinha orientação de manter um metro. Como o Paraná está numa estabilidade maior em relação à pandemia e temos a vacinação avançando, então agora vamos estar adotando um metro de distância. Isso significa aí a despedida do ensino remoto? Como é que isso deve se encaminhar? Bem, por enquanto continuamos de forma híbrida, vamos ter ainda o ensino remoto, mas sim, é necessário que os alunos retornem no presencial. Inclusive, esse próprio documento do governo do estado, ele coloca que serão casos de ensino remoto, alunos que possuem comorbidades. Então, da mesma forma, nós vamos começar agora um trabalho com as famílias, orientando já os pais nesse sentido, que o lugar de criança é na escola. Criança que tem comorbidade, que os pais e os próprios médicos orientem que permaneçam em casa, os pais deverão apresentar um documento na escola. Então, a nossa previsão realmente é dar um período bem breve para que os pais se organizem e que as crianças voltem ao ensino presencial. Qual é a expectativa que a Secretaria tem já para a semana que vem, de escolas já numa grande retomada, no processo de aceitação dos pais e também dos próprios diretores e professores? Bom, nós vamos começar esse trabalho a partir de hoje, estamos iniciando. Agora, a lei está posta, a pandemia está no equilíbrio maior, é o momento de retornar, as crianças têm que estar frequentando o ensino presencial. A gente sabe o quanto que faz a diferença o professor, a mediação, a convivência com outras crianças na vida do aluno. Então, é necessário. Todos os cuidados sanitários serão retomados com muito cuidado, vamos manter isso com muita exigência, de todos os envolvidos, servidores, professores, pais, alunos. E também estamos já lançando o programa Recupera Mais, que é um programa de recuperação paralela para os alunos, que eles vão estar vindo aos sábados trabalhar recuperação em língua portuguesa e matemática. Então, é um momento de retomada, não só do ensino presencial, mas também de retomada da aprendizagem. Esse distanciamento de um metro, ele significa normalidade? É o que se tinha antes da pandemia? Não. Antes da pandemia, eu creio que não dava, mas pouca diferença. Praticamente, vai voltar ao que se tinha antes da pandemia. E os pais que resistirem em enviarem as crianças para a escola? Nós teremos encaminhamentos por evasão escolar e para o Ministério Público, porque hoje nós estamos deparando com pais que nem na avaliação quer levar os filhos presencial. Não estão buscando atividade e não estão levando os filhos a realizar a avaliação. Esses casos já serão encaminhados, evasão já notificou, já esgotou-se as possibilidades e os casos serão encaminhados para o Ministério Público. E aí, eles podem responder, então, pela omissão e até mesmo negligência? Podem responder pelo crime de abandono intelectual dos filhos. Obrigada, Márcia, pelas informações. Então, é isso, Dani. A partir da semana que vem, a Secretaria de Educação aqui do município de Cascavel deve, então, incluir esse novo distanciamento de um metro entre as carteiras na sala de aula. E aí, sim, essa retomada deve começar a acontecer de forma mais intensa nas escolas aqui da rede. A gente vai seguir acompanhando, é claro, ouvindo também os pais e toda a comunidade escolar a respeito. Bem, mostrando também toda essa movimentação, né, Fernanda Toigo? Como que vai ser essa adequação agora um metro de distância dos estudantes? O que a gente não quer, é claro, que os alunos sejam prejudicados, principalmente no desenvolvimento intelectual. Mas é preciso, sim, esse retorno com segurança. Fer, obrigada pela sua primeira participação aqui com a gente. Gente, mesmo com a procura alta por testes de Covid-19 em Cascavel, nos dois últimos meses houve queda na taxa de positividade. Porém, não há muito a comemorar, porque esse número está voltando a subir. Há algo que acende um alerta. No mês de julho deste ano foram realizados 3.535 testes Covid no laboratório municipal. A média de positividade foi de 20%. Já chegou a 60% em alguns meses. Hoje está em 10%. Porém, não é motivo para descuido. A busca por testagem continua da mesma forma. Hoje nós temos um diferencial, né, que os pacientes que vêm por coleta ambulatorial, ou seja, das unidades de saúde, a gente teve uma diminuição significativa no número de positivos. Embora estejamos ainda com uma taxa aproximadamente de 10%, o que ainda é bastante preocupante. Diferente dos pacientes que vêm para nós, dos pronto-atendimentos, das UPAs, que a gente tem uma taxa de positividade bem maior. Isso não significa que com essas taxas em franca diminuição, os nossos cuidados devam ser diminuídos. Pelo contrário, temos que estar em estado de alerta. Na rede particular em Cascavel, o cenário foi esse. Neste laboratório, em junho, 3.900 testes Covid. Em julho, 3.000. Agora, primeira dezena de agosto, 800 testes. Uma média de 150 testes dia. E o que chama a atenção nesse contexto é a taxa de casos positivos para a Covid-19. Neste laboratório, por exemplo, a taxa no mês de fevereiro deste ano chegou a 35%. No mês de julho, caiu para 13%. E agora, está voltando a subir novamente. Nesses meses de inverno, nós temos um aumento da procura do número de testes. Tanto dos testes rápidos, quanto do PCR. E isso se deve ao fato de que nesses meses, nós temos o aumento da incidência de sintomas relacionados à rinite alérgica. E também há outros vírus que também ocasionam sintomas gripais que podem ser correlacionados com o Covid. Mas o que realmente importa é que são a quantidade de testes positivos que são liberados. Então, em meados de fevereiro, nós chegamos a liberar 35% do total de exames positivos. E agora, no mês de julho, nós tivemos uma significativa redução, onde atingimos em torno de 13% de exames positivos liberados. A faixa de idade dos casos positivos, abaixo de 35 anos. Situação que preocupa. E por isso, os cuidados devem ser mantidos. Agora, no início do mês de agosto, nós tivemos o retorno das aulas e também a flexibilização de algumas medidas. Com isso, nós observamos que teve um pequeno aumento, novamente, no número de positivos de serem liberados. E associamos isso também à faixa etária, que tem sido em torno de 70% de pessoas abaixo de 35 anos. O uso de máscara se torna imprescindível nesse momento, para que a gente consiga flexibilizar as medidas de distanciamento, poder voltar com o comércio. Então, o uso de máscara é imprescindível. E também, à medida que as idades forem avançando, a vacina vai contemplando idades de pessoas mais jovens, é importante a adesão à vacina, porque isso é o que vai conseguir segurar o avanço da pandemia. Lembrando que, hoje, as faixas etárias de maior ocorrência são as faixas etárias mais jovens. Então, a gente alerta, mais uma vez, a população jovem, não vacinada, e mesmo a população vacinada, que tomem as medidas protetivas. Paraná vai receber, ainda hoje, quase 109 mil vacinas contra a Covid. São imunizantes da Pfizer e AstraZeneca, que devem ser divididos entre primeira e segunda doses. Ontem, mais de 200 mil vacinas contra a doença foram enviadas para as 22 regionais de saúde do Estado. Os imunizantes são, em sua maioria, primeiras doses. E, em Cascavel, a aplicação de primeira dose volta amanhã e para pessoas com 28 anos completos ou mais. A aplicação começa às 8 da manhã e vai até o meio-dia, nas 42 unidades de saúde. Lembrando que, para vacinar, é obrigatório ter 28 anos completos ou mais, além de apresentar documentos pessoais no ato da aplicação. Preferencialmente, CPF, é preciso ainda um comprovante de residência no município de Cascavel. De acordo com a Prefeitura, como o grupo é mais jovem, a Secretaria de Saúde da cidade aceitará comprovante de residência no nome da mãe ou do pai. Mas é necessário apresentar o documento que comprove a filiação. Em Toledo, estão sendo vacinadas pessoas com 26 anos ou mais. A imunização acontece no Ginásio Hugo Zene e no Certes Pioneira e Copagro. Retirada de senhas acontece às 7 da manhã e às 3 da tarde. Em Foz do Iguaçu, o público-alvo de vacinação para a primeira dose são os jovens de 20 anos ou mais. Ontem, devido à alta procura, o site da Prefeitura chegou a ficar congestionado. Foram registrados mais de 35 mil acessos simultâneos, o que ocasionou lentidão e falhas. A imunização para esse público acontece hoje e amanhã. O agendamento será retomado na sexta-feira. Uma situação mais comum do que se imagina. Furtos que ocorrem em plena luz do dia dentro das lojas e com a presença de câmeras de segurança registrando tudo, tudo mesmo. Mas muitos empresários desistem de denunciar as situações por receio de impunidade. As mulheres disfarçam, pegam alguns itens, uma delas até coloca na cestinha e a outra se aproxima com a bolsa e logo os itens somem. As suspeitas do furto foram flagradas pelas câmeras de monitoramento. A ação dura menos de cinco minutos. Esse homem que trabalha na loja há anos se revolta, pois não é a primeira vez que isso ocorre. E o pior, o sistema de monitoramento não inibiu a situação. Nós estávamos num processo de mudança de produtos de uma sessão para outra, quando imediatamente a mudança desses produtos nós percebemos que um desses itens que tem um valor agregado bastante significativo havia desaparecido daquele local. Imediatamente nós buscamos as nossas câmeras e nessas câmeras nós conseguimos identificar que, além desse item, outros itens também haviam sido subtraídos. Infelizmente, mesmo percebendo as câmeras, mas por ter a certeza da impunidade, ter a certeza de que elas não podem ser identificadas, infelizmente. O vice-presidente do Conselho de Segurança relata que os empresários deixam de registrar ocorrência, o que não pode acontecer. A polícia que cuida dessa área, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, são cientes desses problemas. Nós tivemos um acréscimo muito grande de assaltos e roubos agora, a partir de julho, porque no primeiro semestre desse ano, comparando com o primeiro semestre do ano passado, houve um decréscimo de 20% nessas situações na cidade de Cascavel. Então, esses méritos aí realmente são da polícia civil, da polícia militar, da guarda municipal, que têm feito um belo trabalho. A polícia militar hoje, junto com a polícia civil, pede para todas as pessoas, todos aqueles que forem sofrerem um tipo de roubo, assalto, enfim, qualquer dessas infrações aí, que façam a sua notificação através da internet. Segundo a polícia militar, toda situação de crime é arriscada. Se houver o flagrante, evite a reação e chame a polícia. É uma recomendação da polícia para qualquer crime, né? Todo crime, ele está relacionado a alguma forma de violência, e a população que tenta reagir, ela pode se tornar uma vítima também do crime. Então, evitar esse tipo de ação, até para a própria segurança da pessoa. A orientação da polícia civil é que as pessoas não deixem de fazer o registro dessa ocorrência, que pode ser feito na sede da polícia civil, aqui em Cascavel, ou, se você preferir, pela internet, no seu celular, ou até mesmo aqui no computador. O site é esse, da polícia civil, você pode acessar. E aqui tem a aba, boletim de ocorrência, você pode preencher os seus dados pessoais, o registro é feito de uma maneira simples e rápida. Conforme a polícia civil, a investigação é feita em todos os casos, mas o processo só pode ser iniciado quando há o registro. O tempo de apuração varia. Tudo ocorre em sigilo para não dificultar os trabalhos na identificação dos criminosos. É muito importante que, no primeiro momento em que o dono do estabelecimento, o responsável, o atendente, verifica a prática deste furto, é vir registrar o boletim de ocorrência, inclusive já pode até trazer as imagens. Então, o que acontece? Muitas vezes, existe um lapso temporal entre o cometimento do fato e o efetivo registro deste boletim, fazendo com que os atos de investigação, eles acabam perdendo um pouco daquela celeridade que poderia ter em razão deste recurso de tempo. E trazer as imagens, salvar as imagens, é de extrema importância, porque muitas vezes as pessoas comentam, olha, eu tenho imagens, mas nunca essas imagens chegam de forma efetiva até a polícia. E nós seguimos com o alerta do Jornal Tarobá. Atenção você que usa cartão para pagamento por aproximação. O Procon Paraná divulgou um alerta para os cuidados necessários com esse tipo de transação. Quem vai trazer os detalhes para nós é Rogério Antunes, que participa ao vivo da edição de hoje. Rogério, boa tarde. Oi, Dani. Boa tarde a vocês no estúdio, o pessoal que acompanha a gente de casa também. Essa pesquisa foi realizada pelo Procon aqui no Paraná e revelou então o índice de conhecimento dos paranaenses com a utilização daquela ferramenta bem prática, que é o pagamento de contas com o cartão de crédito, mas utilizando ali a função de aproximação. E olha só os dados interessantes, viu? Cerca de 76% desconhecem os cuidados e 67% não se sentem seguros para pagar as contas. Até tem a questão da saúde envolvida aí. A pessoa não precisa tocar na maquininha para digitar a senha, apenas aproxima o cartão e consegue fazer o pagamento. Mas essa possibilidade também envolve vários riscos, por isso o alerta foi feito aí pela chefe do Procon aqui do Paraná, a Cláudia Silvano, que deu mais alguns detalhes. Olha só. O primeiro perigo é o seguinte, nem todo mundo sabe quais são os valores máximos por cada operação. E pasmem, você pode pagar valores de até 200 reais por operação no cartão com aproximação, se o seu cartão tiver essa funcionalidade. Tá, mas e aí, qual é o problema? O problema é que se o seu cartão for furtado, se o seu cartão for roubado, você não perceber isso imediatamente, quer dizer, as pessoas podem fazer um verdadeiro estrago na sua conta. Esse é o primeiro perigo. O segundo perigo é que nem sempre, pelo menos a partir de uma pesquisa que a gente fez recentemente, os bancos informam para os consumidores sobre essa funcionalidade. Então, isso coloca o consumidor ainda mais numa situação de vulnerabilidade. E uma outra situação também que a gente está investigando, qual é a distância máxima que cada operação se concretiza. E por que eu estou dizendo isso? Você está num ônibus, você está numa aglomeração, chega alguém com uma maquineta de má fé, obviamente, encosta na sua bolsa ou no seu bolso, os proconsos estão investigando isso. Uma praticidade que pode ter até um custo bem alto para a pessoa, porque ela só aproxima o cartão e pode realizar qualquer compra. Tá certo, Rogério Antunes trazendo essas informações importantes, justamente como alerta para todos nós. Hoje temos a internet como nossa aliada, mas é preciso, sim, bastante atenção, principalmente nesse momento de fazer transações. Daqui a pouco o Rogério volta aqui no Jornal Tarubá para falarmos do assunto tempo. Gente, o número de endividados voltou a crescer no Paraná. A parcela de endividados subiu de 90,8% em junho para 91,1% em julho. É o maior patamar desde agosto de 2013. As dificuldades no pagamento dos compromissos financeiros são sempre mais acentuadas entre as famílias com rendimentos inferiores a 10 salários mínimos. O que não está fácil é o salário muito baixo, né? Está baixo, daí as coisas não estão fechando com as contas caseiras. A limitação dos rendimentos também provoca maior inadimplência. A parcela de endividados subiu outra vez, de 90% em junho para 91% em julho. O maior patamar desde agosto de 2013, quando 93,5% dos paranaenses possuíam algum tipo de dívida. O paranaense tem mais acesso ao crédito, ele acaba parcelando, e isso é uma certa característica nossa. Mas na medida que ele não consegue mais honrar com esses compromissos, né? As parcelas do veículo, o financiamento da casa, daí realmente torna-se mais preocupante. Porque também a tendência, além da dívida da própria família, é que na sequência ele também não vai conseguir mais consumir. Isso afeta a economia como um todo. O cartão de crédito foi apontado por quase 70% dos entrevistados como o principal fator de endividamento. Em seguida, aparece o financiamento de veículo e, para fechar, os endividados por conta do financiamento habitacional. O cheque especial e predatado, além do crédito consignado, também tiveram alta no mês de junho. A taxa de desemprego também, nesse momento, é uma das maiores que o Brasil já vivenciou. Isso afeta toda a cadeia, as famílias têm menor rendimento, o orçamento doméstico é achatado e, de repente, para recompor esse poder de compra, ela recorre a mais empréstimos para manter aquele nível de consumo ou até pela própria necessidade do momento da família. E clientes da Sanepar ainda podem participar do programa de refinanciamento de dívidas. O prazo vai até o dia 31 deste mês. Os consumidores têm até o fim do mês para solicitar o parcelamento de pendências. O plano permite um acordo de até 60 meses. Segundo a Companhia de Saneamento do Paraná, a medida serve de auxílio às famílias que mais sentiram dificuldades na pandemia. Para poder facilitar para que as pessoas não entrem ou no desespero ou que a gente não tenha um acúmulo, o que nós queremos é evitar também congestionamento de pessoas nas nossas unidades, a gente estendeu esse prazo para que as pessoas tenham tempo e calma e tranquilidade para fazer sua negociação. Além do prazo, outra mudança no plano é a possibilidade de incluir contas atrasadas de janeiro a março deste ano. Antes era possível parcelar apenas os débitos até dezembro de 2020. Se o cliente for comercial, se for alguém que tem uma atividade, um bar, um restaurante, é óbvio que ele continua recebendo a sua fatura, é óbvio que continua sendo cobrado, mas ninguém tem o seu fornecimento de água suspenso em função da falta de pagamento. Entre as vantagens propostas estão a retirada da multa de 2% e a redução da taxa de juros do parcelamento, que caiu de 0,46% para 0,1% ao mês. A pessoa não precisa fazer nenhum pagamento de forma imediata. Ela negocia com a Sanepar e daí somente virá na próxima fatura esse valor de acordo com o parcelamento que ela negociou. Hora de falar de emprego. Vamos conferir as vagas da Agência do Trabalhador de Toledo. E daqui um pouquinho também você vai acompanhar as oportunidades, as vagas de emprego disponíveis na Agência do Trabalhador de Cascavel. Tudo no ponto já para as vagas de Toledo disponíveis hoje? Vamos lá? Daqui a pouco, Ivan Luiz, a gente vem com as vagas. Em Toledo também temos muitas oportunidades. Em Cascavel são mais de 500 vagas de emprego. Inclusive, nós vamos ao vivo até a Agência do Trabalhador de Cascavel, onde está a Fernanda Toigo, para falarmos de um assunto muito importante em relação ao primeiro emprego. E vai ser realizada uma ação de orientação aos jovens. Fernanda, explica para nós. Isso, Dani, essa ação será realizada amanhã em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, com toda uma estrutura aí de orientação realmente a este público. Nós estamos aqui na Agência do Trabalhador com a gerente Marlene Crivellari para falar a respeito disso. Qual é o objetivo, o grande objetivo dessa ação que será realizada amanhã? Exatamente, essa é uma ação do governo do estado do Paraná, juntamente com o município de Cascavel. Essa ação vai acontecer nas 216 agências do Paraná. O primeiro emprego. O que é o primeiro emprego que nós precisamos? O primeiro emprego hoje não está somente nos 14 anos, nos 16, 18 anos. Nós temos candidato que está procurando nós. A partir dessa pandemia, a partir dos 25 anos, 28, 30 anos, que nunca trabalhou. Então, essa ação já vai ser juntamente com o dia 12, que é o dia da juventude. E vamos consecutivamente, todos os anos, estar realizando essa ação. Então, nós, mais do que a necessidade de orientação, vamos estar na frente ali da catedral, num espaço com nossos standards, fazendo orientação. E não vai estar somente a Agência do Trabalhador. Nós vamos ter a ANIE, o CIE, a Gerar, o SESC, a Guarda Mirim, o Conselho Tutelar. As demandas de entidade que precisa também orientar esses jovens. Porque muitos jovens vêm até a Agência do Trabalhador e não sabem a necessidade que eles possam ter uma ferramenta na mão e estar utilizando. Então, é o primeiro passo que a Agência do Trabalhador vai estar fazendo. Eu estou muito feliz com essa ação. Ela viralizou em Cascavel. Nós estamos com as entidades realmente dispostas a estar lá para orientar esses candidatos. Então, o meu pedido, sim, aquele candidato vai amanhã, das oito e meia às onze e meia, das treze e trinta às dezesseis e trinta, aquele que realmente precisa dessa orientação, esse atendimento. Os demais da família permaneçam em casa. Nós ainda estamos com a pandemia, nós precisamos ter todo esse zelo e esse cuidado. E esse candidato, para ele ser bem atendido, ele precisa estar sozinho, onde ele vai passar em todos os standards para ter essas orientações. Marlene, para a gente entender, qual é a maior dificuldade para que esses jovens ingressem no mercado de trabalho? Como é que eles chegam aqui? Eles têm dúvidas a respeito da função que eles buscam trabalhar? Eles têm dificuldades em apresentar algum tipo de documentação? O que é que vocês têm percebido? Na verdade, o que mais afeta esses jovens é ansiedade. Então, quando ele vai em busca de um primeiro trabalho, nós temos aquele jovem que realmente ele levanta e fala, não, eu vou buscar esse meu trabalho, e o pai fala, é muito cedo, e ele é determinado. Tem aquela outra situação que ele é mais acomodado. Então, essa demanda que vem procurar nós, nós precisamos sim acalmar ele e realmente passar essa informação. Como ele vai numa empresa? Ele vai ter que participar? Não é somente ele que vai fazer o recrutamento. Ele tem no local 3, 4, 5 pessoas, até 30 para fazer o recrutamento. E essa ansiedade acaba ele não passando as informações corretas. Então, é esse o motivo que nós vamos estar lá orientando. Porque muitas vezes ele tem a iniciativa, só que a ansiedade dele acaba não sendo contratado, e ele chega até a agência e nos pergunta, eu já fiz tanta entrevista e não tenho uma colocação. Nós não estamos acompanhando ele nas entrevistas. Então, nós vamos buscar essas informações com as outras entidades para realmente orientar ele, ele estar preparado para o mercado de trabalho. E o meu pedido também aos nossos empresários, claro que nós estamos aí com a vacina, com a pandemia, mas também vamos abrir algumas oportunidades para esses jovens, a partir de 14, 16 anos, serem inseridos no mercado. Quando se trabalha realmente em conjunto, governo do estado, município, com nossos empresários, e principalmente nossos candidatos, realmente nós vamos estar avançando e termos muita conquista. Obrigada pelos esclarecimentos. E a gente reforça esse convite, então, aos jovens, para que amanhã, então, participe dessa ação. Você pode conferir na nossa tela, aí tem o local, o catedral Nossa Senhora Aparecida, em frente à catedral, terá toda essa estrutura, então, para prestar a devida orientação. Ivan, eu volto contigo. Obrigado, Fero. Obrigado, Marlena. E, olha, então, vamos para algumas das vagas da Agência do Trabalhador de Cascavel, de um total de 583 disponíveis hoje. Analista de marketing, armador de ferragens, auxiliar de cozinha, borracheiro, carpinteiro, costureira, desenhista, empregada doméstica, marceneiro, mecânico de motor a diesel, operador de empilhadeira, operador de moto niveladora, padeiro. É hora de falarmos das vagas de emprego da Agência do Trabalhador de Toledo. Açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de serralheiro, auxiliar de linha de produção, empregado doméstico nos serviços gerais, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, operador de empilhadeira, pedreiro, servente de limpeza, servente de obras, soldador, trabalhador da suinocultura, vendedor interno, vendedor pracista, zelador. E atenção, você que mora em Foz do Iguaçu, tem inscrições abertas para cursos profissionalizantes. Quem traz os detalhes para a gente é Vinícius Machado. As inscrições foram abertas essa semana e vão permanecer até o dia 13 de agosto. Então, corre que os primeiros a se inscrever é que vão conseguir ocupar as vagas. Ao todo, são 755 vagas em 15 cursos de diferentes tipos de áreas. Todas elas que empregam bastante aqui em Foz do Iguaçu e de setores que são fundamentais para a economia da cidade. Entre eles, o turismo, hotelaria, hospedagem, para poder lidar com alimentos, cursos de garçom e até mesmo para micro e pequenos empreendedores, guias de turismo e também o pessoal que trabalha na área do transporte. Tem que ser maior de 18 anos, não pode ter vínculo empregatício, nem estar recebendo nenhum auxílio previdenciário ou assistencial. Com exceção do Bolsa Família e do auxílio emergencial, a gente vai considerar da mesma forma. Também tem alguns profissionais que são bolsistas de universidade, então esses não podem. Porque qual que é o objetivo, Vinícius? Que a gente atenda realmente quem está precisando, quem está sem renda e a pessoa tem que comprovar de alguma forma, ou através de contrato, prestação de serviço, carteira de trabalho, que já atuou em alguma dessas áreas ligadas ao turismo, no setor de turismo. É fundamental que os candidatos leiam com atenção o edital. Todos eles podem receber uma bolsa de até 550 reais por um período de três meses. É fundamental também que essa pessoa não esteja empregada, não tenha nenhum tipo de vínculo empregatício e que tenha uma renda mensal familiar, em média, menor do que três salários mínimos por mês. Vale destacar também que todas as inscrições são online e podem ser feitas pelo poloiguassu.org barra capacitação fósseis. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Obrigado, Vinícius. E um dos assuntos, setor policial, logo mais no tempo quente, uma pessoa morreu hoje de manhã numa estrada rural de céu azul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um homem dirigia uma caminhonete roubada e tentou fugir da polícia. E tem mais, né, Dani? Tem sim, Ivan Luiz. Inclusive, já vamos chamar para a tela do Jornal Torbal o Ismael Elias, que tem detalhes, um desdobramento da situação que ontem o policial militar de Cascavel foi preso em uma operação do GAECO da cidade com colaboração do mesmo órgão do Mato Grosso do Sul. Ele é suspeito de crimes financeiros. Hoje, o comando da PM se pronunciou sobre esse assunto e nós vamos saber qual foi esse pronunciamento com o Ismael Elias. Boa tarde, Ismael. Olá, Dani Wolf. Muito boa tarde. Como você falou, a operação em parceria com o GAECO do estado do Mato Grosso e também com o GAECO do estado do Paraná desencadeou essa operação, Easy Money, como foi desencadeada. Foram 17 ordens judiciais cumpridas pelos policiais que, na verdade, é uma ação conjunta entre polícia civil e polícia militar que fazem parte do GAECO, assim como o Ministério Público também. Bom, este policial militar é aqui de Cascavel. Ele era lotado aqui na nossa região. Trabalhava na região de Boa Vista. Esse homem foi, então, conduzido para a delegacia ontem à tarde ainda. Foi ouvido pelo delegado. Hoje ainda ele seria transferido. Aliás, já foi transferido para a região metropolitana de Curitiba, onde ficará custodiado em uma penitenciária, uma espécie de cadeia que é a da polícia militar. Vamos acompanhar o que disse o coronel responsável pelo 6º Batalhão da Polícia Militar, o coronel Rubens Garcês. Vamos ver o que ele disse. Então, a partir de agora, como ele foi preso pelo GAECO por uma ordem judicial expedida pelo Judiciário do Mato Grosso, ele já está preso, foi preso em flagrante, inclusive por ter munição de uso proibido em sua residência. E ele foi feito ser flagrante na 15ª, que é um fato novo. E ele foi transferido para Curitiba em razão de que nós não temos condições de ter este policial preso aqui no 6º Batalhão. Então, ele está preso no Batalhão de Polícia de Guardas em Piracuara, na região metropolitana de Curitiba. E tão logo esses documentos cheguem provavelmente para a Corregedoria. A Corregedoria deve tomar as providências por lá ou encaminhar para nós. Caso esses fatos novos possam gerar um processo, ele responderá um novo processo administrativo, com certeza. Como disse o coronel Rubens Garcês, responsável pelo 6º Batalhão da Polícia Militar, esse homem deve responder por um processo administrativo. Aliás, já responde por um processo do ano de 2019 e seria por situação parecida com esta que aconteceu ainda ontem em uma operação do GAECO. Em nota, aliás, o advogado responsável por este policial militar, Gustavo Borges, ele então se pronunciou na Delegacia da Polícia Civil ainda ontem e disse que, em entrevista, que há ainda a necessidade de acesso aos autos do processo, já que o processo não é daqui, é do Estado do Mato Grosso, mas ainda ia lutar para provar a inocência de seu cliente, o policial militar, que há cinco anos trabalhava na Polícia Militar, na corporação. Cinco anos, cinco meses e também 22 dias. Esse homem fica, então, à disposição da Justiça até que toda a investigação possa prosseguir, novos desdobramentos possam ocorrer. Mais informações, detalhes, atualizações também desse caso, vão estar no Taroba News com atualizações 24 horas. Ivan Luiz e Dani Wolf com vocês. Obrigada, Ismael Elias, por trazer essas informações para nós e também a reportagem completa a uma hora da tarde no programa Tempo Quente. E depois do intervalo, a gente fala sobre pedágio no Jornal Taroba. Tem também as mudanças nas condições do tempo no Paraná. Você vê aí imagens da neblina, hoje cedinho em Cascavel. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho